Música Parque Estadual Morro do Diabo situado no município de Teodoro Sampaio, estado de São Paulo criado pelo decreto lei 25.342 de 4 de junho de 1986 com seus quase 34 mil hectares encontra-se preservado um tesouro natural o Morro do Diabo, para quem não conhece a lenda do nome do Morro do Diabo clique na descrição acima, onde eu narro como surgiu o nome Morro do Diabo com seus 600 metros de altitude em relação ao nível do mar e 200 metros em relação a rodovia Arlindo Bete o que corta toda a extensão do parque, de leste a oeste o Morro do Diabo oferece aos turistas trilhas de caminhada ecológica subindo o Morro do Diabo, sempre acompanhada de um guia do parque Parque Estadual Morro do Diabo uma das maravilhas da natureza ainda presente no ano de 2021 o Morro do Diabo Parque Estadual 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 Morro do Diabo